Olayne, quando que a mente, o comportamento humano começou a te despertar? Foi desde sempre essa vontade? É, desde sempre. Na verdade, é tão importante a gente retornar à nossa história para entender que lá atrás molda quem a gente é hoje, né? E desde muito criança eu fui muito incentivada pela minha família com acontecimentos bons e não tão bons também a ser essa pessoa que olhasse para o outro, que entendesse e que se preocupasse, né? E essa vontade maior de trabalhar com o emocional veio depois que eu quase perdi a minha vida para as emoções, né? Eu venho de uma infância de sobrepeso, onde eu sofria bullying, né? E pelo que a gente vai estudando, acho que a gente vai aprofundar um pouquinho esse papo por aqui também, tudo que a gente experimenta, né? De, 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 ah, de, de experiência, experimentar, não, deixa eu retomar isso aqui tudo que a gente tem de experiências mais fortes e não tão fortes até os sete anos de idade é aquilo que mais vai moldar o nosso comportamento dali para frente. E eu tive uma infância em que eu, como criança, acreditei e que eu só ia ter o amor das pessoas se eu emagrecesse. E essa primeira programação, ela ficou me guiando durante boa parte da adolescência, tanto que eu cresci me rendendo a qualquer remédio para emagrecer porque eu queria caber no quadrado dos outros, eu queria ser vista e queria ser amada, né? Então, aos 17 anos, eu acabei me rendendo a isso. Uma criança dentro de mim me pediu que eu parasse de comer, eu tive bulimia, anorexia e eu quase morri em função disso. Quando eu tive a oportunidade de renascer, né? Mais uma oportunidade de continuar vivendo, ali, aos 17 anos, eu comecei a me perguntar por que que eu gosto tão pouco de mim? Aonde está a raiz desse negócio de eu colocar a minha vida nas mãos de outras pessoas? Então, já aos 17 anos, eu estava já na Universidade Federal, Curção do Jornalismo, meu TCC do Jornalismo, foi analisando, né? No meu caso lá, por que que a gente faz tantas coisas para caber nos modelos, né? No meu caso, por que que a gente fazia de tudo para emagrecer e ser aceito? E dali para frente, se eu for analisar a minha carreira que está completando 30 anos na TV, eu vou entender de que eu sempre me preocupei com essa coisa da emoção, entendendo o que está aqui dentro. desde o meu TCC, eu fui descobrindo com especialistas o quanto tudo estava aqui, né? Nessa caixa fantástica que é o cérebro e a mente. E aí, de lá para frente, né? Eu comecei, eu fiquei seis anos na Band, aqui na Barriga Verde, e se eu for analisar o que eu fazia naquela época, sempre era alguma coisa voltada ao bem-estar emocional das pessoas. Quando eu passei para a TV com o meu programa de uma hora, era sobre esse assunto. Passei para o Bom Dia Santa Catarina, levei esse assunto. E aí, quando chegou um determinado momento da carreira, e isso faz 15 anos, eu pedi à minha chefia da RBS TV para eu trilhar um caminho em paralelo ao do jornalismo, prometendo a eles que um dia esse caminho se cruzaria. Então, eles permitiram, eu fiz todas as formações de coaching, comecei a atender. Comecei a atender as pessoas, os processos com muito sucesso, e eu comecei a sentir uma coisa, as pessoas chegavam no objetivo, passavam dois, três meses, elas voltavam com a mesma dor. Eu falei, hum, então não é tão simples assim, eu ser parceira de uma pessoa, em 10, 11 sessões, chegamos à meta e larga. Tem alguma coisa que eu preciso trabalhar mais. Então, fui para o mundo do mental. Aí, me formei como especialista em programação neurolinguística, e depois me formei como terapeuta de hipnose clínica, porque eu queria entender esse universo aqui, já que é ele que comanda a gente. Aí, batata, todos os meus processos de coaching começaram a render muito. E eu falei, bom, eu quero não trabalhar só com pessoas, eu quero levar esse conhecimento de uma maneira traduzida, que um jornalista, quem sabe, possa ajudar a trazer mais, a minha jornalista, né, para as pessoas entenderem esse funcionamento e serem mais donas das suas vidas, e menos nas mãos dos outros. Então, comecei, criei minha empresa, que é a Rapor Comunicação e Coaching, comecei a viajar ao Brasil, levando esse empoderamento através do autoconhecimento. No meio do caminho, conheci meu marido, que hoje é meu sócio, ele hoje é doutor na área da saúde, e a gente começou a levar esse conteúdo por onde a gente possa ir, né? E aí, quando chegou a pandemia, a gente estava pronto para alçar novos voos, todo mundo teve que se refazer, e a gente também, e começamos a fazer nossos trabalhos online, e na TV começou a acontecer uma coisa muito dolorida para mim. As pessoas ligavam a televisão, ligavam para a gente e diziam, a mídia está matando a gente, a mídia está matando a gente. Eu dizia, mas eu não acordo todos os dias da manhã para matar alguém, né? Eu estou te informando, e quando eu te informo, eu te empodero. Mas foi passando o tempo, e eu fui sentindo que sim, a gente estava matando o telespectador, porque eu posso dizer assim, Diego, Diego, eu estou tão feliz, mas eu estou tão cansada. Ou eu posso te dizer, Diego, eu estou tão cansada, mas eu estou tão feliz. Na primeira, você pega que eu estou mais cansada, na segunda, que eu estou feliz, mas eu te falei a mesma coisa. Eu acho que estava faltando um tato para a gente de como falar todos os dias que centenas de pessoas morriam. E aí, eu fui à direção da NSC TV, dizendo assim, nós estamos matando os telespectadores. E o presidente da empresa me perguntou, o que você pode fazer? Na hora, eu respondi, eu falei, vou voltar para a faculdade? Então, fui para a PUC, onde eu me formei como neurocientista, na área do comportamento, inteligência emocional, psicologia positiva, e da onde nasceu o meu seriado na TV e também na CBN, que é o Fique Bem, que é o primeiro do Brasil, da TV aberta, que se preocupa com a saúde mental e emocional do telespectador. O que eu quero, na verdade? Por que ele foi meu tema de conclusão? Eu não posso mudar o que te acontece, Diego. Mas eu, com o meu conhecimento, posso te ajudar a arrumar o teu carro para andar na tua estrada. Ou seja, eu não posso mudar a tua estrada, digamos assim, mas eu posso te ajudar a arrumar o teu carro para você andar bem nessa estrada. E eu vou te dizer que, hoje, quando eu vejo que o meu jornalismo e a saúde mental e emocional, eles se cruzaram, eu fico muito feliz, porque eu precisei fazer uma transição de carreira dentro do jornalismo. Eu gosto de noticiar, mas eu me preocupo muito como é que você está recebendo o que eu estou te dizendo. Então, eu vejo no meu jornalismo uma companhia diária para as pessoas muito mais do que apenas estar te dizendo o que está acontecendo. Perfeito, perfeito.